Um dos grandes problemas de São Paulo, talvez um dos piores problemas, fora esse, que é o problema de moradia, que é absurdo, né? Nós temos a famigerada, triste Cracolândia, né? Esse é um problema que, na minha visão, é insolúvel. Como é que resolve? Não, é bem solúvel. Não resolve mais, não tem mais jeito, tal, na minha cabeça. Como é que resolve aquilo, cara? Você sabe que São Paulo tá exportando, a cidade de São Paulo tá exportando Cracolândia, né? Nós temos mini Cracolândias em regiões, inclusive, ricas. Rio Preto tem mini Cracolândia, Sorocaba tem mini Cracolândia. Como é que você resolve esse problema? E eu vou te falar, resolvendo o problema da cidade de São Paulo, você resolve as outras. O problema da Cracolândia na cidade de São Paulo não é um problema nem de falta de assistência e nem de falta de porrada. Porque tem muita gente que fala assim, ah, chega lá e mete porrada nos caras. Tem que descer o cacetete, quero ver se o nó ia ficar lá. Não é isso. Esse discurso não funciona. E tem gente que fala o contrário, mas tem que trazer o cara, dar comida pro cara, dar um banho pro cara, dar um abraço no cara. Não é assim também que funciona. O grande problema de Cracolândia em São Paulo, na verdade, ele é um conjunto de fatores. Fator número um. E aí, de novo, eu vou tocar nesse ponto. Plano diretor. Quando você expulsa as pessoas do centro da cidade, você torna o centro mais vulnerável a esse tipo de problema. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Excesso de tombamentos. O que é tombamento? Você tem um prédio histórico. Você vai trocar uma lâmpada. Você não pode. Tem que ficar pedindo autorização por conta de fat, para não sei o quê. Você não consegue, você abandona. Existem prédios, cara, que literalmente o cara fala assim, meu, eu quero construir uma pizzaria aqui dentro. Maravilha. Eu vou manter a fachada e vou construir uma pizzaria ali. Não pode. Ou então o cara fala assim, eu quero construir um museu então. Ah, para construir um museu, o bombeiro fala, você tem que pôr uma escada aqui na frente, porque a escada dessa é estreita. Foi construído, sei lá, no início do século. E você precisa pôr uma escada, beleza. Aí o Condé Fátio fala, não, você não pode pôr a escada que você estraga o visual do prédio. Então, você vai fazer, então não faz nada. Aí deixa ela abandonada. Isso privilegia para que você tenha, inclusive, o uso indevido desse imóvel. Esse é o problema físico-estrutural. Qual é o outro problema que nós fizemos em São Paulo? Nós centralizamos a assistência social. Isso é um erro absurdo, cara. Isso é um erro absurdo. Quando você tira a assistência social da periferia, que é onde essas pessoas estão, e jogam elas de forma centralizada... Como assim tirar? O que aconteceu? Você tira. Você pega e fala o seguinte, ó. Vamos fazer uma ONG aqui, vai dar marmita para moradores de rua. Em vez de você fazer microações na periferia, você faz uma masteração na Praça da Sé. Está errado, cara. Não tem essas... Está errado, cara. Essas ONGs... Cara, mas vamos falar em números aqui. Enquanto uma ONG distribui 900 marmitas no centro lá de São Paulo, ela distribui 30 ao redor de todo o resto da cidade. Não, não. Você tem que fazer o contrário. Você não pode centralizar, porque quando você centraliza, fica bom na foto. O prefeito vai lá, vai ter uma puta barraquinha cheia de gente pegando marmita. Olha que coisa bonita para a foto. Vai lá o padre Júlio Lancelotti e fala, olha como eu estou ajudando essas pessoas. Só que, na verdade, você pegou uma pessoa que tinha um vínculo afetivo no seu bairro com o seu professor, com o seu primo, com o seu amigo de infância. Você tirou essa pessoa desse vínculo afetivo. E todo mundo sabe que o problema das drogas é, em primeiro lugar, um problema de vínculo afetivo. Você quebra esse vínculo e joga essa pessoa numa cracolândia centralizada com 400, 500 pessoas viciadas. Mas como é que as pessoas vão parar lá, hein? É assim. É assim? É assim. Imagina que é o seguinte... Sai de casa porque está, sei lá, usando droga e aí ela vai para lá. Não, aí você chega lá, o que você encontra? Em primeiro lugar, você tem um imóvel que a polícia não entra, que o traficante está protegido lá dentro. Em segundo lugar, você tem ali mais centenas de outras pessoas que estão, assim como você, na mesma situação, meio que sendo cúmplices daquilo, né? Terceiro ponto, você tem uma ONG que tem uma baita de uma barraca gigante ali que ela te dá almoço, janta e banho. Você vai voltar para casa para quê? Você é mantido quase que como um escravo ali. Você é mantido ali quase que como vitrine para que essas ONGs te usem para dizer que estão sendo humanas com você. Não, não estão sendo humanas com você. Você dá uma comida e um abraço e um almoço para o cara, não é ser humano com o cara. Ser humano com o cara é pegar o cara, levar ele de volta para onde ele tem vínculos afetivos, dar essa assistência para ele e dar uma porta de saída. Arrumar um emprego para o cara. Isso sim, não proteger o traficante ali, que o traficante muitas vezes usa essas pessoas inclusive de escudo. Então, Craculantes resolve assim, revisão de plano diretor, revisão de excesso de tombamento, modernização de lei de zoneamento para dar uso para os imóveis, para ter vida, para ter gente circulando ali, não ficar aquele negócio morto, abandonado. Decentralizando o equipamento social e parando de romantizar a Cracolândia. Hoje você tem literalmente movimentos que defendem a Cracolândia. Você tem lá, o Craco resiste, cara. E você tem um padre, que é o padre Júlio Lancelotti, que usa o nome da igreja, que é um nome de muita credibilidade para a sociedade, para ficar passando pano para esses caras, bicho. Mas ele não está fazendo um trabalho ali? Não, não, não. Inclusive, eu digo para você que o Júlio Lancelotti, ele faz isso para fazer esquema com ONG e para outros crimes que eu nem posso citar aqui. Que eu já fiz uma denúncia no Ministério Público contra ele, que eu tenho vídeos e perícia do que ele faz com esses jovens. Não quero nem entrar nesse papo aqui, porque isso pode dar processo. Pois é, o que eu fiz quando eu tive acesso a isso? Que me mandaram. Eu mandei num perito, paguei do meu bolso o perito. O perito disse, é o Júlio Lancelotti. Eu estou assegurando que é. É o telefone dele, é a linha dele, o GPS está onde ele mora, o vídeo está mostrando o que é ele, o perito estou atestando. Eu peguei e fiz uma denúncia no Ministério Público. Está aqui, averigo, hein? E está lá. Caramba, hein? Vamos ver as perguntas aqui, Arthur, que tem várias perguntas aqui. Tem um monte de coisa, um monte de gente perguntando. Manda as mais azedas. Vamos lá. É do DMR Ridan, não sei o nome, mas enfim, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Na campanha à Prefeitura, o Arthur defendeu algumas vezes que, para acabar com a Craco... Ah, bom, deve ser já o que você respondeu. Teria que levar os usuários à periferia, junto com o auxílio estatal, por causa de uma proximidade com os familiares. Mas isso não levaria a esconder o problema, já que a periferia não tem apelo da mídia? Ao contrário. E só mais reduz os crimes no centro, mas aumentaria na periferia? Não, porque é o seguinte... Só para complementar. E como é garantido que esses usuários estariam perto de suas famílias a pessoa de todos os lugares e classes? Espera aí. Vamos lá. Primeiro você faz um estudo de onde é essa pessoa. Você vai perguntar para essa pessoa de onde ela é. Você vai entender como é o núcleo familiar dela. Você vai dar uma assistência social completa. Ah, isso não vai levar a criminalidade para a periferia? Não, porque quando você está em dois ou três, você não comete o crime que você comete quando você está em cem. Faz sentido. Isso não é... Eu não achei isso. Isso aí... Qualquer perito em segurança pública, inclusive tem um na minha equipe, que é o RENE, é assim, cara. Quando você junta, inclusive existem alguns lugares, que aí é a segunda fase. Você descentralizou, você acabou com a Cracolândia centralizada, você deu assistência para essas pessoas, aí sim você começa a fazer uma política de tolerância zero à formação de grupos criminosos. Por exemplo, você simplesmente não pode juntar mais de cinco pessoas usando droga na rua. Ponto. A polícia vai lá e vai interagir. Na hora. Aí sim. Hoje dá para fazer isso? Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Você simplesmente não consegue. Agora, se você fizer todo esse... Você veja que eu só toquei no ponto da polícia lá em último. É um degrau mais... Não é... Ah, vou meter a polícia lá e vai acabar com isso. Isso não existe. Então quer dizer, descentraliza, leva o cara mais para próximo dos familiares. Também. Leva a assistência junto. Exatamente. E aí a pessoa vai ter o familiar por perto. Exatamente. E vai ter assistência por perto. Exatamente. E aí você devolve um pouco do vínculo afetivo, põe lá a assistência perto dele e tal. Arruma, vê se tem oportunidade. Bom, aí oportunidade de trabalho também é outro desafio. Cara, isso aconteceu muito no governo da Marta. A Marta centralizou os atendimentos de assistência social. E foi a partir dali que a Cracolândia começou a ficar gigante. Existe uma relação causal nisso. Centralizou, começou a ferrar.